Vamos falar mais sobre a CPI, ambiente político, estamos em contato com o Leandro Gabiatti, que é cientista político pela Universidade de Brasília. Leandro, boa tarde. Boa tarde, Denise, um prazer falar com vocês, tudo bem? Bem, vamos falar mais do ambiente político, mas vamos começar pela CPI da Covid. Eu queria saber quais os desdobramentos possíveis na sua avaliação em termos políticos. A gente vê uma tentativa de se expor muito o presidente Bolsonaro, só que tem, por outro lado, também os defensores do presidente agindo contra, tem muita discussão entre apoiadores e oposição. Qual, na sua avaliação, pode ser o desdobramento, se é que vai ter o desdobramento? Muito bem, vamos lá. Logicamente, primeiro ponto, é evidente e natural até o objetivo de parte de membros da CPI de querer, de pretender chegar ao presidente Bolsonaro como um dos responsáveis ou, eventualmente, como uma autoridade que se omitiu diante dos efeitos da pandemia. Natural, faz parte do jogo político. O Congresso tem essa função prevista na Constituição, incluso de investigar diversos casos. É o que está acontecendo neste momento. O que a gente está vendo, fundamentalmente, agora, nessa nova etapa da CPI, já se concluiu aquela fase de audiências com autoridades de primeiro nível, ministros e ex-ministros, e agora se passa para uma segunda etapa que gera novas expectativas, que podem favorecer o governo, podem prejudicar o governo, a depender do que aconteça. E o principal ponto aqui é a inclusão de governadores no papel de convidados à CPI. Logicamente, se abre uma oportunidade, não quero dizer uma oportunidade, não, se abre uma série de desdobramentos, aliás, que a gente não sabe muito bem como é que vão acontecer os fatos. Porque, por exemplo, pensando em posturas ou em posições, os senadores do governo, até aqui, eles estiveram na defensiva, logicamente. Você ter ministros e ex-ministros como convidados, os senadores governistas tiveram mais uma postura reativa ou defensiva. Agora, com governadores, eventualmente, sentados na cadeira para prestar depoimento, os parlamentares do governo, aliados ao governo, terão oportunidade também de atacar, por assim dizer. Agora, há alguns pontos. Um deles é que, eventualmente, alguns governadores podem se recusar a comparecer à CPI ou, incluso, entrar com algum tipo de processo de questionamento ou de amparo do Supremo, porque o Congresso Nacional, ele não teria essa atribuição ou esse poder de investigar governadores. Quem deveria fazer isso seriam as assembleias estaduais, justamente. Então, além de questões políticas, questões jurídicas no meio. É, inclusive, vários desses governadores já estão enfrentando processos nos próprios estados. A gente falava pouco, por exemplo, do Distrito Federal, que já tem operações, inclusive, envolvendo determinadas ações do governo em várias frentes, não é só a aplicação de recursos também, as condições de compra de insumos, uma série de irregularidades possíveis que estão sendo investigadas, não é? Então, se imagina que a CPI possa complementar. E tem aquele foco que foi colocado, especialmente pelos governistas, tentando puxar a conversa para o lado da aplicação dos recursos. Enquanto a gente tem visto, nas discussões, um foco muito grande na questão de procedimentos do Ministério da Saúde, as negociações para aquisição de vacinas, a preocupação com tratamento precoce ou não, recomendações do Ministério da Saúde. Então, muda o direcionamento, passa a ser recursos financeiros, o foco passa a ser o dinheiro, não é? Exatamente, muda o foco, muda a postura, se abrem, insisto, novos desdobramentos, que ninguém sabe muito bem para onde eles podem ir. É uma nova etapa, vamos ver como é que tanto os senadores independentes e da oposição, desculpe, que são maioria, vão se comportar e como também vão traçar estratégias os senadores aliados ao governo. Então, uma etapa nova, diferente, que incluso também traz a reconvocação do ministro Queiroga e do ex-ministro Pazuello também, provavelmente com novas informações e também com esses novos depoimentos que houve depois deles terem falado a CPI. Então, a CPI continuará sendo, de alguma forma, o foco, a prioridade política, seja na mídia, seja no Congresso, para o bem ou para o mal. Teremos mais CPI por enquanto. Agora, Leandre, quanto ao ambiente político, de modo geral, as pesquisas que mostram queda de popularidade do presidente Bolsonaro, mas ele conseguindo promover eventos de final de semana, também essa discussão colocada na CPI, porque ele sempre vai sem máscara, mas a presença de Lula novamente no cenário político, discussões quanto à terceira via, como é que você vê a evolução desse quadro pensando em 2022? Bom, primeiro ponto, acho que, lamentavelmente, eu diria, 2022 tem se antecipado mais do que deveria ser correto ou conveniente, né? Antecipar uma campanha presidencial tanto tempo, quando ainda você tem um presidente que está no comando do país e tem mais um ano e meio, praticamente, de gestão, não é positivo, mas faz parte do jogo político. O próprio presidente Bolsonaro faz questão de trazer constantemente a agenda à questão da reeleição de 2022, e isso aí se viu potenciado com a nova condição de elegibilidade do ex-presidente Lula. Agora, sobre as manifestações que você menciona, Denise, do presidente, acho que, assim, podem ser eventualmente questionáveis do ponto de vista do presidente gerar aglomerações, né? Com uma pandemia que ainda está vigente, né? Mas o presidente Bolsonaro, logicamente, tem alguns objetivos, né? Com essas manifestações. Primeiro ponto, ele tenta se manter como um jogador politicamente forte, né? E a gente tem que pensar muito em que um presidente que, eventualmente, está sofrendo, de alguma forma, com as pesquisas, ou que, de alguma forma, a gente pode interpretar que a popularidade dele tem diminuído um pouco, então, esses atos recorrentes, todo final de semana, o que fazem é, justamente, tentar equilibrar o jogo e dizer, olha aí, peraí, eu tenho apoiadores, esse aqui é o meu principal capital político, então, não olhe muito para as pesquisas, senhor, em como é que a minha base continua fiel e mobilizada. Isso aí lhe serve, principalmente, quando a gente olha para o Congresso, um Congresso cuja base política vem sendo liderada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Quando você tem uma base fortalecida, muito bem articulada, como é a base que o Lira controla na Câmara, isso aí tem um custo lógico para o presidente, um custo político lógico. O que o presidente está tentando fazer com as manifestações é, justamente, se capitalizar para que esse custo de negociações com a base não seja tão elevado. Quanto mais for a com o presidente, mais elevado é esse custo. Então, o presidente Bolsonaro tenta se cacifar, politicamente, com o apoio dos manifestantes para que esse custo das negociações não seja tão elevado. E o segundo ponto, logicamente, tem a ver com 2022, com 2022, voltamos aqui à questão da reeleição, os políticos, eles vivem, basicamente, de expectativas de poder. Eu vou ser reeleito ou não vou ser reeleito? Eu vou ficar na Câmara mais quatro anos? Eu vou ficar no Senado mais oito anos? Eu vou continuar sendo o presidente da República, o governador? E por aí vai. Ou seja, há uma constante, ou seja, a intenção de buscar, sinalizar para os outros perspectiva de poder, perspectiva de que eu vou continuar no poder e que é bom que os outros continuem comigo, porque eu sou uma alternativa de poder. O que o presidente Bolsonaro também faz é isso, justamente. Ele demonstra, principalmente para os aliados, que ele continua sendo um presidente politicamente forte e que, se manter próximo a ele, o aliado a ele vai garantir aos outros estarem próximos do poder. Então, faz parte do jogo político. A gente, sem entrar no mérito, quando a gente analisa se está correto ou se está errado, isso aí é mais uma postura individual, de preferência política. A gente não entra nessa análise, não tem como entrar quando a gente faz análise, justamente. Mas, na explicação, que a gente vê, logicamente, isso aí. É um jogo político totalmente legítimo do presidente Bolsonaro. É, mas é uma situação aí difícil, que você tem que manter a popularidade, de modo geral, pela base de apoio tradicional junto ao eleitorado e se fortalecer junto à base de apoio no Congresso, que tem conseguido avançar em várias frentes, inclusive em trocas aí de equipe nas várias áreas. Nós tivemos mudanças aí em fundos de pensão, mudanças em relação às emendas parlamentares, que se tenta dar um tratamento que não permita questionamentos pelo TCU, agora, inclusive com a assinatura de Paulo Guedes. Então, tem um avanço do chamado centrão, não é? Vamos lá, exatamente. O governar um país, apesar de que a gente sempre tenta simplificar, no bom sentido, o jogo político, para a gente tentar entender o jogo político, que é muito complexo, às vezes nós precisamos simplificar um pouco essa realidade. Lamentavelmente, governar um país, governar num país democrático, governar um país que tem uma república estabelecida com divisão de poderes, dá trabalho isso aí, tem um custo político, mas é muito bom esse custo, ou seja, é ótimo que a gente tenha divisão de poderes, é ótimo que um poder controle o outro, se tente equilibrar diante do outro. Então, o presidente Bolsonaro está justamente tentando se equilibrar nesse jogo republicano. não é fácil nem para ele nem para qualquer outro presidente do mundo que tem que lidar com um jogo ou regras republicanas. Tem o TCU que constantemente está fiscalizando, faz parte do jogo, tem que tomar cuidado com muitas decisões que são tomadas pelo Poder Executivo, principalmente, para não violar ou para não cair em ilegalidades. Então, justamente, o presidente Bolsonaro está nessa lida, tendo questões fiscais e orçamentais muito complexas, estamos numa situação em que praticamente o Estado está falido e não tem recursos para investimento, o que é péssimo, porque numa situação de recessão como a atual, o que a gente precisa muito é justamente de um Estado que tome essa iniciativa e que, de alguma forma, viabilize obras públicas para que isso aí mobilize a economia e gera um incentivo ao setor privado a também entrar nesse movimento. Então, é uma situação muito complexa com questões políticas muito complexas também no Congresso, no Supremo, e com uma eleição que, lamentavelmente, eu diria assim, mas aqui fazendo uma análise, uma avaliação de mérito, que tem se anticipado muito. E quando uma eleição se antecipa muito, isso aí acaba prejudicando decisões de governo. Mas, né, é a realidade, faz parte de toda eleição, acontece, lamentavelmente, a mesma coisa, né? Então, praticamente, agora resta ver como é que o governo se sai nesse próximo ano e meio e, fundamentalmente, aguardar 2022. Perfeito. Nós ouvimos aqui o Leandro Gabiatti, que é cientista político pela Universidade de Brasília. Leandro, muito obrigada. Uma boa tarde. Um prazer, Denise. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.